O relojou a trabalhar A quebrar a solidão Enfrenta-me um retrato Que não para de me olhar Com um olhar de compaixão Enfrenta-me um retrato Que não para de me olhar Com um olhar de compaixão Analiso tristemente Os traços daquele rosto Que me merece mil beijos Enfrenta-me um beijo Enfrenta-me um beijo Enfrenta-me um beijo mentalmente Ao limite de um agosto Que me fervia os desejos E vi um anjo mentalmente Ao limite de um agosto Que me fervia os desejos Minha boca por ti clama E no silêncio da vida Eu sou a desilusão Minha boca por ti clama E no silêncio da vida Eu sou a desilusão Minha boca por ti clama 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 Minha boca por ti clama